Bom dia, turminha. Vamos fazer a correção da tarefa da página 242, que foi o exercício 1 que eu pedi na segunda-feira? Vamos ler juntos? Combinado não sai caro. Número 1, leia o poema. Minha cidade, Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo, umas das outras. Eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Letra A. Nesse poema, a autora descreve a cidade dela. Qual é essa cidade? A cidade, no início do poema, ela cita Goiás, onde ela diz Goiás, minha cidade. O poema apresenta rimas? Não, né? A gente vê que nenhuma palavra do final vai rimar com a outra. Que palavras a poetisa entrega para caracterizar a cidade? Pinte-as no texto. As palavras são estreitas, curtas e indecisas. Então, vocês vão lá no texto, tá? E pintem essas palavras. Ou com marca-texto, ou passou um círculo em volta. D. As palavras da resposta do exercício anterior são O que nós estamos estudando, né? Adjetivos. Os adjetivos, eles vão sempre estar acompanhados de um substantivo caracterizando. Tá certo? Então, a tarefa de vocês foi essa. Era para fazer apenas a número 1. Agora, nós vamos continuar. A aula de hoje vai ser das páginas 181 até a 187. Então, nós vamos lá na 181, onde está falando das regras da língua. Nós vamos falar mais sobre os adjetivos, tá? Então, vamos lá. Lendo juntos, hein? Além de variar em gênero e número, um adjetivo pode ainda variar em grau. Vamos ver o que é isso. O grau superlativo, olha a palavra super, vem de muito, de mais, né? Eleva a intensidade do adjetivo, dando-lhe destaque. Para isso, para a gente usar o grau do superlativo, tem sempre algumas regrinhas que a gente usa. Então, vamos ver aqui. Usa palavras de apoio como muito ou bastante. Então, vejam os exemplos. A avó é muito ou bastante dorminhoca. É diferente de eu dizer assim, a avó é dorminhoca. Eu estou dizendo que a avó é muito ou é bastante dorminhoca. Isso é o grau do superlativo, porque está aumentando, está dando uma intensidade ao adjetivo, tá? Então, continuando. Usa a terminação especial na própria palavra. A avó é dorminhoquíssima. Olha só, é diferente de eu dizer a avó é dorminhoca. A avó é dorminhoquíssima. E isquíssima quer dizer muito, né? Usa o pronome a ou o como apoio. Então, olha só. Minha avó é a mais dorminhoca. Minha avó é a menos dorminhoca. Esse pronome a, né? Ele está dando também uma intensidade a mais dorminhoca, certo? Um outro grau dos adjetivos é o grau comparativo. Olha, o nome fala. Comparativo vem de comparação. Então, vamos lá. O grau comparativo compara uma característica entre dois seres ou dois grupos. E, para isso, usa elementos comparativos. Como mais do que, menos do que e tanto quanto. Veja. Então, olha o exemplo. A avó é mais dorminhoca do que o menino. Então, está comparando a avó com o menino. E está dizendo que a avó é mais dorminhoca do que o menino. Certo? A avó é tão dorminhoca quanto o menino. Esse tão quanto, né? Significa que a avó dorme do mesmo tanto que o menino. Então, é uma igualdade. A avó é menos dorminhoca do que o menino. Significa que a avó dorme menos que o menino. Então, é uma inferioridade. A diferença entre os graus do adjetivo é que o comparativo relaciona um a outro ou outros. Enquanto o superlativo destaca um dentre todos, né? Vamos fazer, então, os exercícios da página 182. Exercício número 6. Leia os versos. Mais bela que o céu muito azul. Mais bela que o verde mar. Mais bela que a luz da lua. É a arara azul. Letra A. Que características são atribuídas a arara azul? Então, a gente viu que são atribuídas características que a colocam em uma posição de superioridade diante dos outros seres, né? Ela é a mais. Olha, a mais bela que o céu azul. É superior, né? Que o verde mar. Mais bela que o verde mar. Mais bela que a luz da lua. Então, isso é uma característica de superioridade. Ela é mais que... Lembra que superioridade vem da palavra super. Super é muito, é mais, né? Letra B. Escreva dois versos fazendo comparações entre a arara e outros seres. De forma que ela fique em condição de igualdade diante deles. A gente pode, vocês podem... A resposta é pessoal, tá? Mas vocês podem usar desses mesmos versos. Então, por exemplo, A arara é igualdade. Então, a arara é tão bela quanto o céu azul. A arara é tão bela quanto o verde mar. Agora, letra C. Escreva dois versos sobre a arara de forma que ela seja colocada numa situação de inferioridade, diante de outros seres. Lembrando que inferioridade é menos. Superioridade é mais. Inferioridade é menos. Igualdade é igual. Certo? A resposta também é pessoal, mas, de novo, vocês podem usar desses mesmos versos. A arara é menos bela do que o céu azul. Tá? E assim por diante. É só um exemplo, mas vocês podem criar os que vocês quiserem. A letra D, por fim, escreve uma frase sobre a arara entregando um adjetivo no grau superlativo. Então, o que poderia ser? A arara é belíssima. Né? Por exemplo, tá? Agora, na página 183. Os adjetivos são muito importantes em tudo que escrevemos. Eles dão maior beleza ao texto e contribuem para que o leitor possa imaginar como são os personagens que estão sendo criados, os lugares, os alimentos, etc. Quanto mais detalhes, isto é, Quanto mais bem descritos esses elementos em um texto, maior é a possibilidade de envolver o leitor. Para comprovar isso, leia o texto a seguir com atenção. Então, vamos ler junto, hein? Eu daqui, vocês daí. A abobrinha é um alimento rico em nutrientes. Por isso, pode ser um ótimo aliado para quem busca uma alimentação saudável, e uma maior qualidade de vida. Alguns dos benefícios que você pode conseguir com seu consumo são melhor digestão, diminuição do nível de colesterol, prevenção do câncer, ação anti-inflamatória e muito mais. Como esse é um legume com um sabor bem suave, ele pode ser combinado com outros ingredientes para pratos muito gostosos. Em algumas dessas opções, ele é usado para substituir massas no preparo de pratos. Por isso, a variedade é bem grande. Liste todos os adjetivos usados no texto. Lembrando que eles sempre estão acompanhados de um substantivo, né? Então, são rico, ótimo, saudável, maior, melhor, bem suave, muito gostoso, bem grande. Copie o texto anterior, eliminando todos os adjetivos. Os adjetivos nós escrevemos agora, nesse exercício anterior. Então, essa resposta vai ser um pouquinho grande, porque nós vamos copiar o texto, só que nós vamos eliminar os adjetivos. Então, como fica? A abobrinha é um alimento, por isso, pode ser um aliado para quem busca uma alimentação e uma qualidade de vida. Alguns dos benefícios que você pode conseguir com seu consumo são digestão, diminuição do nível de colesterol, prevenção do câncer, ação anti-inflamatória e muito mais. Como esse é um legume com sabor, ele pode ser combinado com outros ingredientes para pratos. Em algumas dessas opções, ele é usado para substituir massas no preparo de pratos. Por isso, a variedade é. O que você percebeu ao retirar os adjetivos? Que o texto fica pobre, que os adjetivos fazem falta, né? Tanto ficou um texto sem fim. Então, ficou lá. Por isso, a variedade é. Não teve fim o texto. Variedade é o quê? A qual substantivo os seguintes adjetivos se referem no texto? O rico está se referindo ao alimento. Ótimo está se referindo ao aliado. Saudável está se referindo à alimentação. E bem suave ao sabor. Escreva o nome de dois amigos e duas amigas e atribua uma qualidade a cada um deles. Então, você vai aí, resposta pessoal, você vai escrever o nome de dois amigos e duas amigas e vai atribuir qualidades a eles. Então, vamos supor, a Joana é linda, o Pedro é alto, certo? Página 185, de Olho na Escrita. Veio os dois conjuntos de frases a seguir observando as palavras em destaque. 1. O comprimento da nossa sala é de 12 metros. Esta sala é mais comprida do que aquela. Este menino tem as pernas compridas. 2. Você anda cumprindo suas tarefas escolares? Estou aliviado com a sensação de dever cumprido. 2. Letra A. Nas frases do conjunto 1, as palavras em destaque foram entregadas para indicar. Então, lá no conjunto 1, fala que a sala tem 12 metros, que uma sala é mais comprida do que a outra e que os meninos têm as pernas compridas. Então, isso está indicando que é algo longo. B. Nas frases do conjunto 2, as palavras cumprido, cumprindo, cumprido foram entregadas para indicar que o objetivo foi atingido. Por exemplo, estou aliviado com a sensação de dever cumprido. Eu cumpri o meu dever, eu atingi o meu objetivo. Página 186, as regras da língua. As palavras cumprimento e cumprimento, embora muito parecidas na grafia, grafia escrita, possuem significados diferentes. É muito importante prestar atenção para evitar o trocadilho, ou seja, empregar uma em vez da outra. Cumprido e cumprimento, com o, são usadas no sentido de tamanho, extensão e dimensão, por exemplo. O corredor parecia mais comprido naquele tempo. O cumprimento da sala é de 12 metros. Cumprido e cumprimento, com o, relacionam-se à execução de uma tarefa, lei ou obrigação. Por exemplo, o homem cumpriu o seu tempo de serviço e se aposentou. E também a ação de cumprimentar, saudar alguém. O homem recebeu os cumprimentos do patrão. Aqui um exemplo para vocês observarem, cumprimento com o, está relacionado à medida de extensão, uma régua, e o cumprimento com o, uma saudação, as pessoas se cumprimentando. Exercício 2 da página 168. Complete as frases usando uma das palavras dos boxes. Então, a gente vai colocar as palavras cumprimento ou cumprido, cumprimento ou comprido. Em cumprimento à lei, todos os idosos têm prioridades nos serviços públicos. cumprir a lei e obedecer a lei. O cumprimento daquela saia estava inadequado para a reunião das senhoras, o tamanho da saia, né? O cumprimento do véu da noiva impressionava, ia do altar até a porta da igreja, quer dizer, era muito longo. O cabelo cumprido revelava que aquele senhor preservara o estilo jovem. Se ele tivesse cumprido sua tarefa a tempo, já teria sido dispensado. Recebi seus cumprimentos na certeza de que fiz o melhor que pude. O exercício 3. Escreva quatro frases, empregando cumprimento e cumprimento. Pode fazer duas com cumprimento e duas com cumprimento, tá? Vocês vão criar a resposta pessoal. Você sabia que há outras palavras parônimas? O que são palavras parônimas? Isto é, que possuem um significado diferente, mas são parecidas na escrita, na grafia e na pronúncia. Veja alguns casos. Ó, descrição ou descrição. Trocou só o E com o I, né? Descrição é o ato de descrever e descrição é a qualidade de ser discreto. Tráfico e tráfego. Tráfico é comércio legal, desonesto e tráfego é trânsito. Serrar com C e serrar com S. É fechar e cortar. Calda com L, calda com U. Calda com L é líquido, molho. E calda com U, rabo, parte de trás do avião. Alto com L, grande, elevado. Alto com U, ato público, peça de teatro, peça processual. Forme frases entregando duas das palavras parônimas que aparecem no boxe Você Sabia. Então, você vai escolher duas palavras daquelas parônimas que a gente acabou de ver e você vai criar duas frases. A tarefa de cada de vocês é lá dos complementares, página 243. Os exercícios que faltam lá o 2, 3, o 4 e o 5. Tá certo? Bons estudos. Um beijo.